Aí, Cris, então, isso aí que eu vou colocar pra vocês. Então é o seguinte, uma das coisas, uma das imagens aí que chamou muita atenção nesse último ano, porque essa imagem aqui, pra vocês terem bem a ideia, ela foi feita em 6 de abril de 2023, né? Então tá ali, ó, vai ver ali agora. Foi o planeta Urano. Então ele tem tanto Urano como... Tanto Urano que ele fez... Cara, essa imagem é incrível, né? Não, essa imagem é demais. Aí eu vou colocar, só aqui pra gente comparar, a de Netuno não é mais antiga, tá? Mas ela é lá do primeiro ano, mas só pra vocês terem uma ideia, que ele faz também. Então, coloca ali, abre ali a maior zona. Ah, pode abrir essa aqui primeiro, Cris? Essa aqui, ó. Então aqui, ó, primeira coisa, essa imagem que é muito legal, porque além de você ver... Aí já começa aqui, ó, tá vendo lá no fundo? Vocês estão vendo no fundo? Tá cheio de galáxia, ó. Tá cheio de galáxia. Então, isso é uma das coisas que mostra qual é o poder do James Webb, tá? Ele tá apontando pra Urano, que é um negócio que tá aqui do lado, cara. Urano, considerando o universo, tá aqui do lado. E, no fundo, tá cheio de galáxia. Então, a imagem dele, a primeira coisa, que além dele ver Urano, ele vê vários satélites de Urano, ó. Mirando, o Briel, o Ariel, o Titânia, o Beron, tudo aqui em volta, ó. Então, isso aí já é sensacional. E aí, uma das coisas que chama atenção quando você vê essa imagem a primeira vez, é que você não tá vendo os anéis igual o de Saturno, né? Ou seja, o anel não está passando na frente do planeta. Por quê? Porque o Urano, pra quem não sabe, ele é tombado, galera. Ele gira... Deitado em relação... Ele gira deitado, tá? Ele gira deitado. Então, por que isso? Não sabemos direito, mas muito provavelmente ele tomou uns impactos lá no início do Sistema Solar, gigantesco, que virou ele. E virou e ele se manteve. E uma coisa mais complicada de Urano ainda é que o campo magnético dele não é na mesma inclinação. E aí bagunça o planeta inteiro. Coloca lá a imagem em zona grande agora, Cris. A Terra não é 23.5, né? Isso. Inclinado. Aí o do Urano é muito mais, né? Acho que é 60 e tanto, 70 e tanto. Não, é lá naquele site mesmo. Volta aí. Aí sobe aí a primeira imagem em zona ali. O planeta de ladinho. Aqui, olha. Isso, o planeta de ladinho. E aí tem uma outra coisa, né? Lembra que a gente falou do infravermelho? Se você apontar o seu telescópio para o Urano, você vai ver os anéis? Não vai. Você só consegue ver no infravermelho. Então, tá aí, ó. Quase todos os anéis de Urano. Isso aí é espetacular. A imagem é igual a essa. A gente nunca tinha visto. É um espetáculo mesmo. Todas as perguntas que a galera deve estar fazendo no chat são as mesmas perguntas que eu e o Sérgio ficam fazendo. Tipo, o que é aquele esbranquiçado mais para a direita? O que é aquilo ali? Por que tem mais anéis para fora e a parte mais de dentro parece ser mais vazia? Tudo isso são perguntas que qualquer astrônomo vai olhar e vai falar, caraca. É 98 graus de inclinação. 98? 98. Então, é o seguinte. O que são essas regiões aqui que estão mais claras e mais escuras? Tanto Urano como Netuno, a gente não vê tanta coisa na atmosfera igual a gente vê em Júpiter, por exemplo. Mas a gente vê essa manchona aí. Essa manchona que você está vendo aí, isso aí é a calota dele. Então, o Urano tem essa calotona aqui na nossa frente. E se você ver que tem um pontinho um pouquinho mais brilhante ali e um outro ponto mais brilhante ali, são as gigantescas tempestades que tem em Urano. Urano e Netuno, eles têm uma atmosfera que é muito turbulenta. Então, de vez em quando, quando os telescópios espaciais estão olhando para lá, eles veem essas tempestades aí grandes em Urano. E a NASA, ela tem um programa chamado OPAL, que é Outer Planet Atmosphere Legacy, que eles estudam o comportamento da atmosfera desses grandes planetas ao longo dos anos. E o James Webb agora está fazendo isso de maneira, assim, magistral, porque ele mostra muito bem isso. E tem a de Netuno, que eu falei, que a de Netuno é um pouquinho mais velha, mas vale a pena a gente colocar só para questão de comparar, né? Que é Netuno também, né? E é um outro planeta aí que está... E aí ele já gira, digamos, normal. Mas vocês vão... Gira normal. Gira normal. Do jeito que gira lá, né? Mas é interessante, né? A gente... É, a gente acha o normal a gente, né? É. O uranista lá que mora em Urano. Isso que se chama viés. Tá vendo? Tá vendo, galera? Tá vendo? Pode me taxar aí, seu enviesado. Seu terráqueo. Terráqueo. Nojento. Põe aí agora Netuno. Netuno, Cris. Então o Urano vira de lado e você vê aquelas características lá. Agora nós vamos ver Netuno, que não gira de lado. E aí você vai ver a diferença, que é muito legal. E você vê também as características ali em Netuno, que são as tempestades. Então isso é um trabalho aí que o James Webb está fazendo assim. Realmente um espetáculo. Pode pôr essa imagem zona aí grandona dele aí, ó. Olha aí. Então tá aí, ó. Netuno, as luazinhas aqui, o anel dele. Aí o anel dele já lembra muito de Saturno. E os pontinhos aqui brilhantes que você vê são também tempestades e coisas que acontecem na atmosfera de Netuno aí no caso. Então esse é um trabalho que o James Webb tem feito muito, está observando. Então tem os projetos do James Webb. Lembrando que o James Webb é um telescópio que trabalha por projeto. Então tem uma lista gigantesca e uma fila. Dez bi de dólares. É um monte de gente que deu dinheiro para usar o telescópio. Não é qualquer um que vai fazer. Tem um brasileiro lá do Rio, né? Do Valongo, né? Um dos brasileiros que usa, né? Tem, tem, tem. Porque brasileiro não tem muito não, mas tem o cara lá do Rio que ele usa. Tem, tem uma galera com projeto. É interessante. Aí a galera tenta falar, pô, Pamp, peraí. Uma imagem estática. Será que observando ao longo do tempo a parte brilhante mais de baixo gira para a direita? A parte mais brilhante de cima gira para a esquerda? Aí imagina se isso acontece. Aí tu começa a pensar, caraca, por que a parte de baixo está girando para a direita e a parte de cima está girando para a esquerda? Não estou falando que acontece isso. Estou só tentando criar a intuição para vocês de pensar que esse tipo de coisa poderia acontecer. É assim que surgem essas perguntas que geram a ideia de vamos observar ao longo do tempo o que acontece. Pode ser que todos giram para um lado, todos giram para o outro. Entende? E se subir e descer em latitude? Aí tu fica, caraca, como assim uma nuvem ali, um negócio brilhante ali está subindo em latitude? São tudo questionamentos que a galera faz que só são respondidos com observações. É isso mesmo. Mas é por isso que a NASA estuda durante, não é só uma imagem, ela vai estudando durante os anos justamente para ver essas características. É o mundo inteiro, não é nem a NASA. Ah, não, é. É que o telescópio está ali com a NASA. Não, não, não. E esse programa aí que eu falei, esse Opal aí, ele é da NASA. Ele é da NASA. Ele é da NASA mesmo. Mas o lance é esse aí. Aí perguntaram aqui. planetas que têm anéis são todos os externos, tá, cara? Júpiter tem, Saturno, Urano e Netuno. Os quatro têm anéis. Claro que o mais famoso é o de Saturno. Os outros você só vê. Eu coloquei os anéis no Urano na tatuagem, mas esqueci de botar no Netuno. Aí, ó. Vai ter que ir lá retocar a tatuagem. Vai ter que retocar a tatuagem com os anelzinhos. Netuno. Não, mas o Urano está errado, ué. Por que o Urano está errado? Ué, cadê ele de lado aí? Caralho, é verdade. Eita, aí, ó, vai ter que refazer a tatuagem. Chega com a imagem do James Webb para o tatuador e fala, cara, tem que corrigir. Como que você vai corrigir agora? Caralho, eu nem me liguei nisso. Agora que eu parei para... Puta merda, velho.